Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga, quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Mãe, na sua graça é eternidade, fosse eu rei do mundo, baixava uma lei, mãe não morre nunca, mãe ficará para sempre junto dos seus filhos.